Olá galera, beleza? Paulo aqui trazendo pra vocês o primeiro vlog do canal Eu faço assim, ó Primeiro vlog do canal, né Gabriel? É Oh, não Vem cá Gabriel Quando eu perguntei Né Gabriel, como é que você faz? Não fica aqui, ó, na cama Faz aí, como é que você faz? Tchau Com Deus E bom galera, minha mãe Minha mãe tomou meu celular pra cantar bem na escola Aí eu tive que fazer uma tarefa Pois que lá na internet Aí eu pesquisei lá E já vim correndo já pra postar esse vídeo E eu vou postar os outros vídeos E bom galera Eu não tô pensando mais pra frente Fazer vídeo de Desafios 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 E bom galera Vocês digam aí nos comentários Se vocês querem Que eu faça desafio Mas não mandam que é desafio hardcore não Quer? Paulo Bebe Coca-Cola com menos E pimenta E pimenta É que dirige no seu estombo Nada não Se eu vou dar o link lá na descrição Do Rezende Do Mike Do Peck Do Authentic Games Que mais? E do Spock E do Cauê Cauê E do Selfie Seu Batista Seu Batista Deixa eu ver aí Cronos Autentic Games Eu já falei E é isso galera Eu sigo igual Eu sigo E o Toddinho Toddinho É E o Toddinho E bom galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau Tchau